Para tudo que com esse conjunto de panelas você vai querer fazer aquele almoço de domingo todos os dias da semana. Esse é o conjunto de panelas 5 peças solar em aço inox da Tramontina. São 5 tipos de panelas formando um conjunto perfeito para você fazer vários preparos e surpreender sua família. O melhor é que todos os componentes são em aço inox, ou seja, essas panelas são super duráveis e resistentes. Agora eu vou te dar uma dica para você manter as suas panelas sempre em bom estado. Utilize apenas buchas ou panos macios na limpeza, nunca palha de aço ou buchas ásperas.